O assunto agora é futebol aqui do BG. Se liguem, ontem à noite no Rei Pelé, o CRB com um time alternativo, diga-se de passagem, e o Desportivo Aliança se enfrentaram em partida isolada, fechando aí a terceira rodada do Campeonato Alagoano. O resultado foi muito positivo para o Regatas. Vamos aos gols. Olha, Lucão abriu o placar para o CRB logo aos três minutos do primeiro tempo, viu? Depois dessa cobrança de escanteio, cabeceada assim, ó, para o chão, matou o goleiro, hein? Aos 17, Darli soltou a bomba para marcar o segundo gol do CRB e o primeiro dele pelo time profissional, hein? Olha só aí, depois da confusão na área, um bate e rebate, a defesa bateu cabeça, eu vou te contar, viu? Assim está fácil demais, hein? Bom, 2x0 para o CRB e acabou aí, tá? Com essa vitória, o Galo assumiu a liderança da competição com nove pontos. Já o Tricolor continua na terceira colocação na tabela com seis pontinhos. Os times voltam a campo no próximo domingo, às quatro da tarde. O Regatas tem pela frente o Clássico das Multidões, né? Uma grande expectativa contra o CSA no próprio estádio Rei Pelé, às seis da tarde, pela Copa do Nordeste, tá? Está valendo aí, atenção, atenção. Uma semana, então, de expectativa para as duas maiores torcidas do estado, tá? Então, vamos lá.